Você já ouviu falar em juros no pé? São taxas incluídas por empresas em parcelas de imóveis que ainda estão na planta. A legalidade da cobrança ainda divide opiniões. Em Alagoas, várias ações sobre a cobrança tramitam no primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da capital. Acompanhe na reportagem. O sonho de morar na casa própria foi adiado para esse professor. A espera pelo imóvel adquirido ainda na planta durou mais do que os três anos de obra. Para a surpresa dele e de outros compradores de casas no mesmo condomínio, na hora de receber as chaves, eles foram surpreendidos com uma cobrança extra. Olha, o senhor não tem direito a chave. E que o senhor está devendo um período de construção. Eu disse, mas o período de construção não era por poder pago. Porque quando eu comprei era financiado pela Caixa, 100%. Não tem um período de construção. Não falaram nada disso. A taxa a que Alexander se refere é o chamado juros no pé. São juros compensatórios cobrados do comprador pela incorporadora imobiliária antes da entrega das chaves do imóvel em construção. Essa prática é uma nova demanda que tem chegado à Justiça Alagoana. Apenas nessa unidade judiciária, em 2013, três processos foram abertos com reclamações acerca da cobrança. As pessoas são surpreendidas, elas se veem entolhidas no seu direito de adentrar a unidade que adquiriram, cujo financiamento já está em curso, elas já estão pagando. E na hora de tomar posse do imóvel, não pode. E por quê? Porque tem um boleto com uma diferença, que normalmente não é pequena. Varia de acordo com o valor da unidade adquirida, mas não é um valor módico, não é uma coisa tão pequena. É um valor substancial e as pessoas ficam numa situação difícil. Os juros cobrados indevidamente de acordo com a Justiça, afastam o comprador de morar nesta casa, que está fechada há mais de dois anos. Todos os meus móveis estão aqui na casa da minha mãe, divididos aqui. No meu quarto está geladeira, máquina de lavar, tudo. Então, é uma frustração muito grande. E hoje eu já assumi duas casas, porque eu tenho que estar aqui, tenho que ajudar em casa, pago o IPTU da minha casa, pago as prestações da minha casa, está sendo descontada todos os meses, desde que entregada no primeiro mês está sendo descontada, pago o condomínio e pago o IPTU. Então, eu estou, para a Caixa Econômica, eu estou morando. A legalidade dessa cobrança é questionada e divide opiniões. O entendimento dessa juíza segue o que é defendido pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a cobrança é indevida. Para a magistrada, o comprador não deve arcar com o que não estava previsto em contrato. A gente tem buscado coibir o abuso, porque a gente entende que é um abuso, por quê? Como é que eles normalmente justificam essa cobrança? Eles dizem que o valor liberado para a construção daquela unidade pelo agente financeiro não corresponde ao valor total do custo da obra. Então, como eles demoram a iniciar a obra, muitas vezes, verdadeiramente, o valor do financiamento não vai cobrir o custo da obra. Mas isso não é culpa do consumidor, isso é culpa da construtora. O consumidor, na verdade, é o grande prejudicado. Meu sonho de 2014 foi entrar e receber logo essa minha chave, poder estar reformando minha casa, poder ter uma vida digna ali. E aí Obrigado.